A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros, que ele devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Querido irmão, querida irmã, este é um tema recorrente na vida cristã e de forma especial no evangelho que nos é anunciado dentro da quaresma. Perdão, reconciliação, perdoar até 70 vezes 7, quer dizer, perdoar sempre. Deus não se cansa de perdoar. Gosta de dizer o Papa Francisco. Nós precisamos fazer um caminho de conversão para aprender a perdoar. Perdão não é esquecimento. Deus sabe o quanto nós somos pecadores. Quando ele nos perdoa, é como se ele dissesse, eu aceito você, mais o seu pecado, mais as suas fragilidades. Não para ficarmos acomodados nessas fragilidades, mas o gesto de aceitação, o gesto de acolhida, a misericórdia de Deus, nos dá uma santa vergonha dos nossos pecados. Se a gente quer oferecer oportunidade dessa santa vergonha também às outras pessoas, devemos ser exagerados no perdão. corajosos na misericórdia. É palavra de vida eterna. Amém.